Sou uma mulher de 20 anos, nascida e criada na França, mas o sangue que corre em mim é de angolano. Mas como nasci e cresci aqui e estudei em escolas francesas, me considero uma francesa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento problemático e doentio, mas como sou uma mulher muito alegre, contente e feliz, lidou muito bem com o meu sofrimento. Fui a convite de uma amiga, chamada Carol, para encontrar com vários amigos em um barzinho. A Carol convidou um amigo de longa data dela, que não era um amigo íntimo, eram amigos que se conheciam há anos, mas não conheciam a identidade verdadeira um do outro. Esse amigo de Carol me chamou muita atenção, ele era alto, calmo, bonito, elegante e ele se aproximou de mim. Trocamos algumas palavras, ele disse que eu era bonita e me convidou para estar indo à igreja dele com ele e pediu discretamente o meu telefone. E discretamente eu passei, até porque eu também frequento a igreja e achei muito bacana o convite. No outro dia, às 8 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem, se estava tudo ok, e dizendo que queria me encontrar novamente, pois queria conhecer-me melhor e me convidou, tanto a mim quanto a Carol, para estar indo até a casa dele, tomar um bom vinho. E eu, esse dia, estava muito bonita, com um vestido marrom, uma maquiagem impecável e fomos. Quando chegamos lá, já percebi que ele vinha de uma condição financeira muito boa, a casa dele era muito bonita, o que me surpreendeu, porque ele só tinha 20 anos de idade. Nós dois começamos a conversar, a Carol também, mas com pouco tempo a Carol se retirou e nós dois ficamos sozinhos na casa. Ele me apresentou a coleção de livros da biblioteca dele, as decorações incríveis de sua casa, me contou que vinha de uma família rica do Congo e estava ali na França apenas para concluir os seus estudos. estudos difíceis, trabalhos difíceis, teve sua independência financeira muito cedo, era um rapaz atraentemente interessante, inteligente e elegante e muito sério. Uma coisa que eu percebi é que nós éramos totalmente diferentes, ele era frio, calmo, sério, e eu era alegre, calorosa, divertida, comunicativa, e acabou que deu certo, porque ele gostava de ver essa minha alegria, de receber essa minha alegria. Lembro que nesse dia ele me fez uma pergunta interessante, como tu és uma menina muito bonita, o que você acha de pessoas que se conectam apenas para usar o corpo um do outro? Eu achei essa pergunta estranha, mas eu deixei bem claro que eu não concordava com isso, o que eu vi uma felicidade em seu sorriso com a minha resposta, e logo esquecemos esse assunto. Foi só conversa, fui para a minha casa, ele ficou na dele, e o tempo passou. Ele sempre me mandava mensagens perguntando como eu estava, como estava o meu dia, como foi os meus estudos e o meu trabalho, e aquilo me confundia, porque eu gostava da simpatia que ele tinha, ele era um cara muito, que se importava comigo, né, era um cara interessado em saber como eu estava, e eu comecei a gostar dele, mas também pensava, às vezes, ele que é apenas uma amiga, né, até que ele me convidou para sairmos para jantar num restaurante. Como eu não sabia quem ele era, e o que realmente ele queria comigo, eu entrei em contato com a Carol, né, e perguntei a Carol o que ela achava desse convite que ele tinha me convidado, e ela foi muito feliz na resposta, disse que ele era um cara bom, um cara muito legal. Então, eu aceitei o convite do restaurante. Nesse dia, nós pudemos conversar um pouco mais, nós jantamos, foi muito legal, e depois fomos a caminhar até a porta da minha casa. Quando nós chegamos lá, nós nos divertimos, nos distraímos, e ele me roubou um beijo, o que eu fui surpreendida, porque eu realmente, até então, não estava entendendo por qual caminho seguiríamos até ali. E depois desse beijo, foi muito bonito, foi muito romântico, e parecia muito filme o que nós estávamos a viver. E ele foi para a casa dele, e eu fiquei na minha casa. E depois desse dia, ele continuou me fazendo convites, mas convites diferentes. Os convites eram mais para estar indo até a casa dele, e na casa dele, nós nos beijávamos muito, sentíamos um calor de uma atração física, o que ficávamos apenas nisso, e conversávamos bastante. Lembro dele me chamar de arco-íris, porque ele dizia que eu levava cor e vida à sua vida. E aquilo me deixava muito animada. E nossa relação passou a ficar baseada nisso, encontros na casa dele, beijos e conversas. E ele me deixou claro que ele queria ter relações mais profundas comigo, sexuais. E às vezes ele dizia que não queria esperar um ano, porque dentro de nossa igreja, era o certo a se fazer. E eu disse a ele que isso, quem tinha que decidir era eu, que a decisão deveria partir de mim. E ele, como homem respeitoso, sempre me respeitou bastante. E uma coisa interessante que nós viemos a falar nesses nossos encontros e beijos, era que ele disse que uma pessoa que tem boa aparência costuma não ser tão boa no final. E eu achei isso interessante, nós debatemos sobre esse assunto. Pois bem, o tempo passou, e nós continuamos com esses encontros, e decidimos ir ao cinema, pois eu queria apresentá-lo para minha melhor amiga. E nesse encontro, a minha amiga o conheceu, e logo depois que ele se foi, ela me disse que, aparentemente, ele era uma pessoa muito boa. O que me ligou ao que nós tínhamos falado mais cedo, que ele disse que pessoas que tinham aparências muito boas costumavam não ser tão boas no final. E nós até rimos dessa situação. Mas, com a aprovação da minha melhor amiga, que era uma aprovação muito importante, eu acabei concordando em ceder o meu corpo para ele, porque eu percebi que ele realmente era um cara muito legal. Então, decidimos ter a nossa primeira noite. Quando nós nos encontramos, passou a noite, foi muito incrível, nós tivemos a nossa primeira relação, e nós fizemos com preservativo e sem preservativo. O que eu estranhei, é que após essa primeira vez, ele logo se levantou para ir até a farmácia comprar uma pílula do dia seguinte, e que eu tomasse diante dele, para ele ter certeza do que eu fiz. E me causou muito estranhamento, eu não sei do que ele estava mal acostumado, mas eu me senti mal. Me senti estranha com essa sensação, mas acabei tomando a pílula de uma forma normal. Depois desse primeiro momento, ele foi até Paris visitar a sua mãe, e logo voltou para a nossa cidade, e disse que queria que nos encontrássemos. Eu, de uma forma de surpreendê-lo, fui até a sua casa, e quando cheguei lá, que eu toquei a porta dele, eu não fui atendida. Eu lhe mandava mensagens, e também não fui respondida. Esse dia, eu fui embora para casa, bem brava com ele, porque eu sentia que ele não estava tendo a mesma conexão comigo, né? Pois bem, acabei brigando com ele esse dia, chamando atenção, dizendo que não foi legal o que ele estava a fazer, e ele me disse que o seu celular tinha ficado desligado por um prazo de estudos, mas que ele me pediu muita desculpa, e disse que não gostaria que isso voltasse a repetir. Pois bem, eu pedi para que eu fosse dormir com ele, e ele aceitou. E eu pedi para que ele comprasse pizza a mim, porque eu estava com fome, já que ele disse que ia até a farmácia comprar mais preservativos. E a resposta que ele me deu para o meu pedido de pizza foi, podes comer na tua casa, eu não vou comprar a pizza. E eu achei que aquilo era uma brincadeira, né? Mas quando eu cheguei na casa dele, ele realmente tinha comprado os preservativos, o lubrificante, mas não comprou a pizza. E nós ficamos, e eu fiquei com fome, dormi de barriga vazia, e aquilo ficou me atormentando durante a noite. E eu estava a ter pesadelos, eu cheguei a ter pesadelos de sonhar, que eu brigava com ele, falava para ele que ele não era uma pessoa boa. No outro dia, quando eu acordei, acordei com muita pressa para que eu me fosse até a minha casa, que ele tinha que estudar, e não me ofereceu um copo de leite, nem nada. O que me atormentou bastante, porque quando eu cheguei até a minha casa, eu fiquei pensando em como foi desconfortável passar a noite com ele, e a mensagem falando que eu podia comer na minha própria casa, não ter se preocupado comigo, com a minha alimentação, era a casa do meu namorado, né? E estávamos vivendo como namorados, e ele me tratou de uma forma muito diferente. Eu fiquei engasgada com essa situação, e decidi falar com a minha melhor amiga. Minha melhor amiga disse que o comportamento dele não foi dos melhores, e que ele não podia fazer isso comigo. Então, nós acabamos tendo uma discussão. Então, mais tarde, eu liguei, e nós começamos a conversar, e eu fui bem feliz em algumas coisas que eu lhe disse, como, por exemplo, eu trouxe alegria para a tua vida, e as assim que me respondes, e que me agradeces, me deixando com fome dentro da tua casa, isso não está certo. E ele só ficava calado, e não conseguia me responder, e apenas ficava se desculpando o tempo inteiro. E chegou um momento também que ele disse, olha, se nós terminássemos agora a nossa relação, será que vai me ofender? Acabamos essa ligação, concordando que iríamos continuar juntos, porém, que isso não voltasse a se repetir. Porque eu lhe disse, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou uma... Me xinguei mesmo, falei palavras pesadas, e disse que como a forma que ele estava me tratando, estava me fazendo sentir como qualquer uma, e não como uma pessoa especial, uma pessoa que merece ser valorizada. Então, deixamos claro que iríamos continuar, mas que ele não voltasse a repetir esse erro que não era legal. E assim continuamos. Porém, eu conversei com um amigo em comum, e disse a ele tudo o que estava acontecendo, e esse meu amigo disse que não foi legal o que ele fez, e pediu o telefone dele para que ligasse, conversasse com ele melhor, para dar-lhes conselhos sobre como ser melhor comigo, e com essa futura relação com que nós estávamos vivendo. E assim, meu amigo ligou. E o resultado foi uma chamada que ele me fez, e terminou toda a nossa relação. E eu fiquei, como assim? Ele me maltratou, eu lhe perdoei, e agora ele me liga. Mas o que meu amigo falou para ele que ele tomou essa decisão? E quando eu falei com o meu amigo, o meu amigo ficou muito bravo com ele, ficou muito nervoso, e disse, não, eu não disse a ele que terminasse com você, eu lhe dei conselhos sábios, eu usei conselhos bons, e conselhos voltados para o positivo, que viesse a trazer o relacionamento de vocês a uma boa comunicação. Jamais teria falado para que ele terminasse com você. E muitas coisas começaram a partir daí. Eu fiquei totalmente perdida, lhe retornei a ligação para que pudéssemos conversar, mas ele ficava falando que era melhor que nos afastássemos para que voltássemos a aprender a nos amar, que ele não estava pronto para ter relações, que não estava sendo legal o caminho que nós estávamos tomando, e que eu não voltasse a ligar para ele, o que me deixou totalmente abalada. Eu queria encontrar com ele, pedir para que nos encontrássemos, para que pudéssemos conversar pessoalmente, e ele até assentou, mas ele sempre ficava adiando esse encontro, falhava comigo, não me respondia, não me atendia, e sumia, e não enfrentava isso. E eu fui ficando cada vez mais mal com toda a situação, ainda mais em saber que eu lidei o meu corpo, eu me senti totalmente usada com o que aconteceu, e queria muito que nós pudéssemos reconectar a nossa história, e fazer com que desse certo. Mas ele realmente dizia que não queria, e não me respondia, e sumia de mim. Então, chegou um momento em que eu liguei para a Carol, que era amiga, e lhe contei tudo, lhe disse tudo o que havia acontecido, e ela ficou surpresa, e disse que não imaginava, e nem esperava que ele fosse ter essa iniciativa, e que não teria uma acabativa, e não me responderia, e fugiria de mim, porque ele estava a fugir de mim totalmente. Então, um dia, eu encontrei Ana, que Ana era uma amiga, que estava no dia em que eu e ele nos conhecemos, e ela conhece ele há muitos anos, é amiga dele desde a infância, estudou com ele no colégio, e Ana não estava a saber de nada da história que eu e ele viemos a viver, não sabia que tínhamos trocado o telefone, e nem de tudo que nós tínhamos passado. E Ana me disse que, infelizmente, ele não era aquele homem que ele se expressava a dizer, ele não era um homem da igreja, ele era um homem que amava usar várias mulheres, que ele usava o corpo de várias mulheres, e que ele era conhecido por fazer isso com as mulheres, e que aquele dia do bar, ele chegou ao ouvido dela, e perguntou quem era eu, e disse que queria ter relação comigo, e Ana disse que falou pra ele, deixe ela em paz, não mexa com ela, ela é uma menina muito certa, e muito pura, e mesmo assim, ele pegou o meu telefone e viveu o que viveu. Na escola, ele praticava bullying com todos os inocentes da escola, que fazia muita maldade com as pessoas da escola, e que infelizmente, eu tinha sido mais uma vítima dele, que eu não esperasse nada demais dele, porque eu não ia conseguir, apenas sofrimento, era o que ele poderia me dar de presente, e era o que ele já estava a me causar. Então, aquilo foi o dia, foi uma das coisas que mais doeu, foi o dia que mais meu corpo chorou, minhas lágrimas saíram de mim com muita força e muita constância, e eu percebi que realmente, ele apenas tinha me usado, e que todas as frases de amor, e todas as vezes que ele me falou que queria algo comigo, era mentira, e o que mais me magoou, é que eu lhe perguntei, se ele estava seguro que queria algo comigo, e que não queria apenas usar o meu corpo, e ele me disse, que não, que nós não estávamos num filme, e que ele queria sim, me conhecer melhor, e ter algo a mais comigo. Então, ele mentiu para mim, apenas para usar o meu corpo, e após usar o meu corpo, ele simplesmente me ignorou, e foi para Paris, e na volta já não quis mais nada comigo, além de ter tomado, eu ter tomado uma pílula do dia seguinte, que isso modifica os meus hormônios, algo que eu não estava preparada a usar. Logo depois disso, eu conversei com vários dos meus amigos, eu comecei a me sentir culpada, mas os meus amigos me diziam, que ele, é que era errado, e que ele não era homem o suficiente, que ele era frouxo e covarde, de não encarar a realidade, não falar nos meus olhos, o que realmente estava acontecendo, para deixar claro, o final dessa história. Eu fiquei muito brava, muito nervosa, e junto com a minha melhor amiga, fomos até a porta de sua casa, e levamos farinha, e jogamos farinha na porta de sua casa, e eu xinguei ele, ofendi ele, escrevendo na farinha, o que ele pudesse ler, porque ele não estava mais recebendo, as minhas mensagens, nem as minhas ligações, para ele ver a minha revolta, o meu sofrimento, a minha dor, ou o quanto eu tinha ficado magoada, e ofendida, com o que ele tinha feito comigo. Bom, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem dele, dizendo que, Ana mentiu para mim, sobre ele ser um canalha, e que, tanto Ana, quanto eu, receberíamos um processo, e que, ele iria me processar, porque o que eu estava fazendo, em porta de sua casa, não era bacana, e que isso estava muito errado, porque eu estava expondo ele, a outras pessoas, e, depois, Ana me mandou uma mensagem, falando que eu estava louca, que, como eu vou até a porta de sua casa, e faço isso, que ele veio de uma família muito rica, e que nós seríamos processadas, de verdade, e que não estava certo, o que eu estava a fazer, mas eu sei que eu não sou louca, sempre fui uma mulher, muito simpática, muito alegre, muito feliz, estava apenas devolvendo a ele, o sofrimento que ele vinha me causado, e, depois disso, eu decidi simplesmente, me afastar, de todo esse grupo de amigos, percebi que era melhor, eu dar um tempo, de todas as amizades, que eu não queria proximidade, com nenhum deles, e, fico feliz, que os meus amigos me apoiaram, tiveram amigos, que me apoiaram, e disseram, que eu estava certa, nas minhas atitudes, porque o que ele fez, não foi coisa de um cavalheiro, e, a polícia, nunca me mandou uma mensagem, nunca recebi um processo, até porque seria vergonhoso, para ele, que usou uma mulher, que mentiu para uma mulher, que expôs uma mulher ao ridículo, então, acabou que ficou assim, hoje, eu penso que, é por isso que, na igreja, eles falam, que o casamento, precisa ser virgem, que você precisa se casar, após o casamento, para não expor o seu corpo, a situações, como essa, que eu passei, e hoje, eu conto a minha história, para dizer as mulheres, para tomarem cuidado, com os homens, e mesmo que o homem, diga que não está contigo, apenas para lhe usar, saber identificar os sinais, e não entregar o seu corpo, e ceder as suas vontades, momentâneas. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Eu tentei trazer, um pouquinho do linguajar dela, para esse vídeo, porque ela fala diferente, por ser de fora do país, mas bom, o primeiro ponto, que eu falo dessa história, aqui, o conselho final dela, a forma que ela saiu, dessa história foi, ai, por isso que fala, sobre o casamento virgem, primeiro, casar virgem, é uma escolha, totalmente pessoal, segundo, em nenhum momento da história, ela fala que realmente, foi a igreja com esse rapaz, viveu em comunhão com ele, lá dentro da igreja, fez aquele tempo, em que o casal, ora um pelo outro, vivem lá dentro, então assim, se você quer casar virgem, primeiro, você tem que orar, pela sua vida, para que Deus coloque, a pessoa certa, na hora certa, e para que dê sabedoria, e discernimento, para conseguir entender, quem é essa pessoa, segundo, você vai se relacionar, com essa pessoa, você vai ter uma amizade, com essa pessoa, essa pessoa vai orar por você, e você vai orar por essa pessoa, e na hora certa, com a presença de Deus, e do Espírito Santo, na vida de vocês, vocês vão se casar, sem pressa, apenas com a amizade, muito bem estabelecida, e após esse período, aí sim, vocês vão viver, a liberdade, de uma relação, carnal, certo? Então, o começo da história dela, não condiz com o final, ela conheceu ele, num bar, com amigos, né, e ela seguiu, o conselho de uma amiga, então, em nenhum momento, ela usa a palavra de Deus, para definir o relacionamento, que ela gostaria, de ter com ele, em nenhum momento, ela fala, que estava orando, para isso, para no final, ela estar arrependida, por não casar virgem, tá? Então, assim, existe uma grande diferença, você pode casar virgem, como você pode não casar virgem, isso não é uma regra, tá bom? Então, até para você, que é dona dessa história, saiba que, isso acontece, tá bom? Muitos homens, eles não estão preparados, para ter uma conversa digna, e honesta com a mulher, você como mulher, que tem que estar no seu lugar, e saber, até onde você vai, e até onde você para, se esse homem, não está cumprindo, com os seus requisitos, para que perdoá-lo, e continuar passando, por cima da sua própria dor? Você está vendo, que o cara está fazendo, uma coisa que não está sendo legal, com você, e mesmo assim, você está dando oportunidade, para ele, então, a falta de sabedoria, e discernimento, é nossa mesmo, de permitir, se colocar nesse lugar, ele deu vários sinais, aí, quando ele, tem essa força, de, ah, eu não quero esperar, um ano, para ter relação, você acha, que só você falar, eu que decido, já muda a situação, ah, foi porque eu quis, você que quis, não é verdade, você foi na história, de uma melhor amiga, que aprovou ele, e quis ceder a isso, então, não tem nada a ver, com a Bíblia, não tem nada a ver, com Deus, não tem nada a ver, com o casamento virgem, tem a ver, com a sua própria escolha, porque nós, somos livres, para fazer as nossas escolhas, tá bom, e, o que você pode aprender, com essa história, é que, saiba, reconhecer os seus próprios limites, saiba ter o seu limite, você sabe se impor, porque você ligou, você cobrou, você soube falar não, você soube dar o seu próprio tempo, mas não sinta-se culpada, por isso, você também quis, o seu corpo também chamou, por essa atração física, você quis, você se permitiu, viver essa atração física, e está tudo bem, então, se você quiser viver, um relacionamento cristão, após essa experiência, então, procure o seu próximo parceiro, dentro de uma igreja, caso, você não queira, estar passando por essas, por essas situações, você tem que aprender, a pôr seus limites, e detalhe, dentro de uma igreja, também existem pessoas, que não estão 100% preparadas, que também vão infringir o limite, que também vão querer, praticar o ato, antes do sexo, em nenhum lugar, a gente está, protegida, porque essa proteção, tem que ser de você, para você mesma, entendeu, tem que ser você, reconhecendo, até que ponto você vai, até que ponto você para, tá bom, então assim, não sinta-se mal, não sinta-se culpada, não sinta-se que você foi usada, porque você também quis, você também foi lá, você também teve essa iniciativa, você também permitiu, que isso acontecesse, foi uma decisão, foi uma decisão unânime, os dois quiseram, os dois fizeram, os dois acabaram, entrando nesse acordo, e fizeram acontecer, então, nem ele foi ruim no final, mas, naquele momento, você também quis isso, para você, e por você querer muito ele, por achar ele bonito, atraente, elegante, você acabou fantasiando nele, uma versão que você acredita, que ele era, desde o início, ele mostrou alguns sinais, como a gente mostrou no vídeo, que eu falei aqui, sobre o red flag, vou deixar aqui, para vocês assistirem, você poderia ter encontrado, esses sinais, então a partir de agora, usa essa história, como experiência, entenda os sinais, de quando o homem quer, de quando o homem não quer, saiba identificar, os seus sinais também, eu quero, então nesse momento, eu quero, eu quero e eu vou, ponto, não significa que vocês vão ter, um relacionamento, ah não Paulo, eu quero só ter um relacionamento, deixa claro, só quero ter relação, se a gente for, para ter um relacionamento, se não for, para ter um relacionamento, eu não quero, a pessoa fala para você, não, mas eu quero, ter um relacionamento, com você, e depois do ato sexual, ela não querer, igual foi, com essa história, é mais um ponto, que você olha e fala, eu não soube, identificar os sinais, a pessoa foi muito, mentirosa, foi muito sacana, nós estamos o tempo inteiro, expostas a isso, por isso, eu penso que é importante, você ir um pouco mais a fundo, com os seus relacionamentos, mas não se sentir culpada, se isso vier a acontecer, porque infelizmente, como eu disse, nós estamos expostas, tá bom? E é isso, deixe nos comentários, o que você achou do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, manda sua história no Stories, canal de adipaula, webasmei.com, beijo, e até o próximo vídeo.